Oi pessoal, tudo bem? Então olha só, hoje a gente vai começar a estudar algumas infecções que são causadas por vírus, certo? Então a aula de hoje a gente vai estudar dengue, zika vírus, chikungunya e a febre amarela. Ok? Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a dengue. Na verdade são doenças que estão aí presentes no nosso cotidiano, né? Muitas delas estão vindo com força em determinadas épocas do ano e tem causado muitos problemas para a nossa sociedade. Certo? Eu vou deixar depois para vocês alguns materiais de apoio sobre esses conteúdos, tá? Existem vários materiais no site da Fiocruz que eu queria depois deixar disponível para vocês. Eu vou pedir o Bernardo para colocar na plataforma. Então vamos lá. Primeiro vamos falar sobre a dengue. Olha só. A dengue, pessoal, a gente sabe hoje que existem quatro tipos diferentes de vírus que causam a dengue. Então, por exemplo, vamos colocar lá. A gente tem o vírus 1, o vírus 2, o vírus 3 e o vírus 4. Se eu pego o vírus da dengue número 2, eu fico imune, depois que eu tenho a dengue, né? Eu fico imune contra aquele vírus 2 e temporariamente imune ao vírus 1, ao vírus 3 e ao vírus 4, tá? Só que depois de um tempo eu perco essa imunidade do 1, do 3 e do 4 e se eu for picado por um mosquito e ele carregar o vírus número 4, eu vou pegar a dengue de novo. Certo? Então, a gente só fica imune de acordo com aquele vírus que a gente teve naquele momento, ok? Como acho que a maioria de vocês já sabem, o principal transmissor do vírus da dengue, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem causa a dengue é um vírus, tá? Que é o vírus da dengue. Quem transmite essa doença é um mosquito. Esse mosquito é o Aedes aegypti, certo? Que depois que ele pica uma pessoa que está contaminada, ele vai incubar o vírus e vai poder transmitir esse vírus. O mosquito que transmite é a fêmea. A fêmea que está contaminada, quando ela pica uma pessoa, ela vai passar o vírus para aquela pessoa. E como é que ela pega esse vírus? Ao picar uma pessoa que está contaminada, certo? Então, o ciclo da dengue seria o seguinte, ó. Uma pessoa que está contaminada passa o vírus para o mosquito. E o mosquito, com o vírus, vai passar o vírus para uma pessoa que não está contaminada, ok? O inseto, ele pica principalmente durante o dia, tá? Dentro de casa e principalmente na parte inferior do nosso corpo, principalmente nas pernas, tá? Uma coisa interessante que a gente precisa dizer é o seguinte, quando a gente vai levar isso para a escola, né? Não se pega dengue por água, alimentos contaminados ou por objetos compartilhados, certo? Parece bobeira falar isso, mas é interessante a gente estar pontuando. Também não tem contato direto de pessoa para pessoa, tá? Se tem alguém na sua casa com dengue, ela não vai transmitir essa doença para você, certo? Aí, a gente tem lá alguns sintomas da dengue, né? A gente tem a dengue, que a gente chama de dengue clássica, e a dengue hemorrágica, né? A dengue clássica, quais são os sintomas dela? Febre, dor de cabeça, dor muscular e nas articulações, fadiga e manchas vermelhas na pele. A dengue hemorrágica. Além dos sintomas aí da dengue clássica, a gente tem, pode ter sangramento, queda de pressão, dor abdominal, a partir do terceiro ou quarto dia. E também tem um mito lá que fala bem assim, que as pessoas acham, ah, se teve dengue a primeira vez, a segunda vez vai ser hemorrágica. Não necessariamente. Na verdade, na primeira vez ela já pode ter dengue hemorrágica. Qual é a forma de prevenção da dengue? Se a gente sabe quem causa dengue, quem causa, não, desculpa, quem transmite a dengue, que é o mosquito, então a gente tem que combater o mosquito, certo? Como que a gente faz para combater o mosquito? A gente tem algumas possibilidades. A gente tem que guardar a garrafa de cabeça para baixo para não acumular água, não deixar acumular água em pneus, em tonéis, em tanques, eliminar água dos vasos de planta, de flor, não deixar água da chuva acumular, manter caixa d'água fechada, colocar o lixo em saco plástico e manter a lixeira fechada, entre outros. Então, só uma informação aqui. Quando a gente, o mosquito pica uma pessoa que está infectada, ele, durante o seu ciclo de vida, ele pode transmitir para mais ou menos 300 pessoas a dengue. Um mosquito, só uma informação interessante aqui para vocês. E, na verdade, a febre se dá, a pessoa que está com dengue, ela tem febre quando o nosso sistema imunológico começa a destruir as células que estão infectadas. Aí a vítima começa a ter febre, certo? Já existe uma vacina contra a dengue, só que ela não é distribuída na rede pública, só na rede particular. Aqui eu tenho um dado que, na verdade, não é o mais atual, mas a média do custo dessa vacina é mais ou menos de 400 reais. E, na verdade, ela protege contra os quatro tipos de vírus da dengue, só que ela não tem 100% de eficácia. Ela tem mais ou menos entre 50% e 60% de eficácia. Ela é aplicada em três doses, com intervalo de seis meses de cada uma. Como que é essa vacina? Eu expliquei para vocês na aula passada que existem alguns tipos diferentes de vacinas, né? A vacina da dengue, ela é feita de uma versão enfraquecida do vírus, mas ele está vivo, certo? Então, a gente tomou a vacina, vai deixar o nosso sistema de defesa em alerta, vai produzir anticorpos. E, se por acaso a gente depois entrar em contato com alguns dos quatro tipos de vírus da dengue, a gente já vai saber como lidar com aquele vírus e vai conseguir combater, certo? É assim que a gente espera. Na verdade, algumas pesquisas mais recentes, elas têm indicado que o mosquito Culex também consegue transmitir algumas dessas doenças que são causadas por vírus. Aí eu trouxe até aqui para vocês algumas diferenças entre o Aedes aegypti e o Pernilongo, que é o mosquito do gênero Culex. Então, ó, questão de hábitos. O Aedes, ele tem hábito diurno, mas ele pode picar à noite também, e o Culex tem hábitos noturnos. A coloração, né? O Aedes, ele é escuro, com listas brancas, e o Culex é marrom. Bom, onde que eles se reproduzem, né? O Aedes, preferencialmente em água limpa, mas também existem estudos que demonstram que ele consegue se reproduzir em água um pouco mais suja. O Culex, ele já prefere água mais suja, água que tem mais poluentes, tá? Mais matéria orgânica. O tamanho deles não tem tanta diferença, né? Vai de 4 a 6 milímetros o Aedes e o Culex de 4 a 10. O Culex pode ficar um pouco maior. E os ovos dos Aedes, eles ficam individuais, eles são colocados de forma individual, e do Culex, eles ficam todos juntos. Uma outra doença que também é transmitida pelo Aedes é a febre chikungunya, certo? O que que é essa doença, pessoal? É uma doença que pode ser transmitida tanto pelo Aedes aegypti, como pelo Aedes albopictus, tá? No nosso país, essa doença foi identificada pela primeira vez em 2014, então não tem tanto tempo assim. É uma doença recente que a gente precisa ter mais estudos para a gente poder estar tendo mais informações sobre ela. Então a gente tem aqui, quais são os sintomas dessa doença? Então a gente pode ter dor de cabeça, sangramento no nariz, febre alta, dor muscular, conjuntivite, muita dor nas articulações, tá? Essa dor nas articulações é um sintoma bem característico da febre chikungunya, dor na coluna, febre alta, e por aí vai. Esses sintomas, pessoal, eles duram mais ou menos de 7 a 15 dias, só que essas dores nas articulações, elas podem continuar depois por dias, meses, até anos, tá? A pessoa pode ter diminuído os sintomas, mas essas dores podem continuar por mais um tempo. E na verdade, devido a essas dores, a inflamação e o inchaço, as pessoas doentes podem ficar incapacitadas até de executar tarefas normais do dia a dia. E como é que a gente evita a febre chikungunya? Da mesma maneira que a gente evita a dengue. Se é uma doença que é transmitida pelo mosquito, então a gente tem que fazer o quê? Combate ao mosquito. Não existe vacina, tá? Para a febre chikungunya ainda, porque na verdade é uma doença bem recente, descoberta no nosso país. E na verdade, como é uma doença viral, a gente não... Quando a gente vai... Quando está com essa doença, na verdade a gente vai tomar remédio para aliviar os sintomas, tá? A gente não tem remédio para matar o vírus, é para aliviar os sintomas, assim como a dengue, tá? Aliviar os sintomas da doença. Um outro tipo de vírus que tem aparecido aí na mídia recentemente é o Zika vírus, certo? Que eu acho que muita gente já deve ter ouvido falar, com certeza, né? É uma doença também transmitida pelo Aedes aegypti, tá? É uma doença viral, que ela se cura sozinha mais ou menos depois de uns sete dias. Quais são os sintomas dessa doença? Febre, olhos vermelhos, dor de cabeça e nas costas, dores musculares, dores nas articulações. São sintomas bem parecidos dessas três doenças, né? A transmissão também é feita pelo Aedes aegypti, né? Então é importante deixar bem claro sempre, ó. Causador, vírus. Transmissor, o mosquito. O tratamento também da doença é baseado para aliviar os sintomas, certo? Não existe tratamento para matar o vírus, é para aliviar os sintomas. O nosso próprio sistema imunológico, depois de um tempo, acaba eliminando o vírus, certo? O Zika vírus, ele ficou bem famoso no nosso país há uns dois anos atrás, por conta dos casos de microcefalia. Eu vou até deixar uns textos depois para vocês sobre isso, que eu acho interessante vocês estarem lendo. Também é um vírus que apareceu recentemente aqui no nosso país, né? Só que, na verdade, ele foi isolado pela primeira vez, ó, uma curiosidade aqui, em 1947. 1947, lá e na África, em Uganda. Só que aqui no nosso país a gente tem registros bem recentes desse vírus. Então a gente tem muita coisa que a gente não conhece ainda. Existem várias pesquisas que estão sendo feitas atualmente com relação a esse vírus. Inclusive que associam esse vírus a casos de microcefalia. Então a gente teve aí um boom de casos de microcefalia. O que é microcefalia? É quando a criança nasce com um perímetro da cabeça menor do que o considerado padrão. Então aí a criança pode ter problema no desenvolvimento, problemas motores, entre outros. Na verdade, antes a gente não tinha essa informação, mas hoje já existem estudos que associam os casos, aumentam no caso de microcefalia com o vírus da Zika. Aí eu trouxe para vocês aqui, como esses sintomas são bem parecidos entre Zika, Chikungunya e Dengue. Eu trouxe para vocês um quadro que mostra as diferenças entre os sintomas dessas três doenças. Então a gente tem aqui, com relação a febre, na Dengue sempre está presente, alta e de início imediato. Na Chikungunya quase sempre presente, alta e de início imediato. E na Zika pode estar presente ou não, e geralmente é uma febre baixa. Com relação a dor na articulação, a Dengue quase sempre presente, febre Chikungunya presente em 90% dos casos e são dores intensas. E a Zika pode estar presente, mas são dores mais leves. Com relação a vermelhidão nos olhos, existem outros sintomas aqui, que depois vocês podem estar olhando com calma. Na Dengue a gente não tem presença de vermelhidão nos olhos. E na Chikungunya pode estar presente e no Zika também. Resumindo um quadrinho, os principais, na verdade o principal sintoma de cada uma, os principais, os que são mais característicos. A Dengue, o que caracteriza principalmente? Febre alta, dor no corpo e dor atrás do olho. Febre Chikungunya, dores e inchaços nas articulações. E Zika, manchas vermelhas na pele e coceira. São os sintomas mais característicos dessas três enfermidades. E um outro vírus que tem aparecido recente, bem mais recente do que o Zika e a febre Chikungunya, é o vírus da febre amarela. Na verdade, o vírus da febre amarela, não é que ele surgiu aqui no nosso país agora. A gente tem casos bem antigos, mas a gente tinha essa doença considerada controlada. Então, agora a gente está tendo aí em diversos estados surtos de febre amarela. O que é a febre amarela? É uma doença infecciosa aguda, transmitida pela picada dos mosquitos infectados. Que mosquito? Pode ser o mosquito Aedes aegypti ou os mosquitos dos gêneros Aemagogos ou Sabetes. Certo? Então, existe uma grande diferença, pessoal. A febre amarela, ela tem dois ciclos. A febre amarela urbana e a febre amarela silvestre. A febre amarela silvestre, os mosquitos que transmitem o vírus contaminado, transmitem para o macaco. E esses mosquitos são os do gênero Saebs, Sabetes, desculpa, e Aemagogos. A febre amarela urbana, quem transmite para o ser humano é o mosquito Aedes aegypti. O homem é o hospedeiro acidental quando ele entra nas matas sem estar imunizado. Não existe transmissão de febre amarela de pessoa para pessoa e nem o macaco transmite a febre amarela. Isso é extremamente importante a gente estar ligado nisso. Quais são os sintomas? Febre moderada, dor de cabeça, náuseas, vômitos, em casos mais graves pode gerar problemas cardíacos, renais e hepáticos. Voltando lá no ciclo silvestre e no ciclo urbano. No ciclo silvestre, o mosquito Aemagogos ou o Sabetes, o que eles fazem? Quando eles estão contaminados com o vírus, eles transmitem o vírus para o macaco. E quando eles não estão contaminados com o vírus, mas eles picam o macaco contaminado, ele vai ser contaminado e pode passar isso para outro macaco. O primeiro sinal que o vírus está muito presente ali em determinada região é quando os macacos começam a morrer. Só que como eu falei para vocês, o macaco não transmite a febre amarela para o ser humano. O ser humano pega a febre amarela a partir do momento que ele vai para uma região de mata, principalmente, e que ele não está imunizado e ele entra em contato com esses mosquitos aí, o Hemagogos ou o Sabetes, que são mosquitos de mata, do ambiente silvestre. No ciclo urbano, até então, a gente não tem casos atuais de febre amarela, pelo menos até onde eu tenho lido, de febre amarela urbana. A febre amarela urbana, o que acontece? Quando o homem está contaminado, ele transmite, se o mosquito Aedes aegypti pica o ser humano contaminado, aí ele pode picar uma outra pessoa e transmitir a febre amarela urbana para outra pessoa, certo? Mas os casos que a gente tem relatados atualmente são casos de febre amarela silvestre. Quais são as formas de prevenção? A principal forma de prevenção é a vacina, certo? Tomar a vacina. E como também é uma doença que é transmitida por mosquito, a gente tem que evitar a proliferação desses mosquitos, assim como a gente faz lá com a dengue, o zika, o vírus e a chikungunya. E uma outra coisa interessante é observar o comportamento dos macacos, que são, assim como nós, eles são hospedeiros da doença. Então, se a gente está vendo lá numa região que está tendo muita morte de macaco, é um indício que pode ter um surto de febre amarela naquela região. Então, aqui eu trouxe uma informação interessante. Você sabia que os macacos prestam importante auxílio no controle da febre amarela? A detecção de primatas mortos pela doença possibilita o início rápido de ações preventivas antes da doença, espalhar e provocar mais morte de pessoas. Se os macacos estão morrendo, é porque pode ter um surto de febre amarela ali naquela região. Então, em casos mais graves, a pessoa pode desenvolver febre amarela, desculpa, febre alta, coloração amarelada da pele e do branco dos olhos, hemorragia e, eventualmente, choque e insuficiência múltipla dos órgãos. Pode levar à morte. Então, o principal meio da gente se prevenir da febre amarela é a gente se vacinar. Só que nem todo mundo pode tomar a vacina. Quem deve se vacinar? Olha só. Moradores de regiões de bloqueio, onde tem muita mata, e pessoas que vão viajar para áreas que são recomendadas a vacinação. Essas pessoas têm que se vacinar. Como vocês já sabem, vacinação tem que ser uma coisa antecipada. Não adianta eu me vacinar hoje e viajar amanhã. Eu não estou protegido. Eu tenho que ter um intervalo de mais ou menos uma semana, dez dias, para o meu corpo começar a produzir anticorpo específico contra aquele vírus. Quem não deve se vacinar? Pessoas gestantes, idosos e crianças menores de nove meses. Pessoas com alguma alergia a algum componente da vacina e alergia a ovo e derivado. Pessoas em terapias imunossupressoras. Pessoas com doenças autoimunes, como lúpus, por exemplo. Pessoas que receberam transplantes, principalmente de medula óssea. Pessoas com histórico de doença no timo. Pessoas com doenças neurológicas de natureza desmielinizante, como, por exemplo, a ela. Então, pessoal, eu vou montar para vocês um conjunto de alguns textos e de alguns vídeos para vocês estarem tendo um embasamento teórico melhor, maior sobre essas enfermidades. E vou postar para vocês na plataforma também uma lista de exercícios com gabarito sobre essas questões aqui, sobre essas doenças que a gente trabalhou. Ok? Então é isso. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.